Cristo presente na conga, no ressoar dos tambores E no grito desta gente Vigentes pela própria natureza Prefeitando a uva Sou rei rainha africana A voz da tribo imperiana Sou zinca guerreira Não fujo da luta e for na bandeira Sou rei rainha africana A voz da tribo imperiana Sou zinca guerreira Não fujo da luta e for na bandeira Sou rei rainha africana Quem nasci no reino novo O povo amundo é minha rainha Pela batia dos anseios A sagrada fé dos rito regras Pela de sangue e bola Que o anse combatia a missão de aleimar Me tornei embaixadora Fiz o comércio prosperar O legado fraterno Cheguei ao trono Iludi os lusitanos Ana de Sousa Também me chão Meus inimigos Fiz aliados Quem matava morris Tem o meu reinado Quem pôde a nada Veio a calmaria Comigo nenhum holandês podia Meus inimigos Fiz aliados Quem matava morris Tem o meu reinado Quem pôde a nada Veio a calmaria Comigo nenhum holandês podia Eu seguir Seguir De cor e alma no poder A memória do povo Que hoje luta Comentado sem temer E hoje Estou presente na congada No risular dos tambores Sempre E no grito dessa gente De verde e branco Carnavalizando a impendente Sou rei, rainha Africana A voz da tribo Iberiana Sou zinca guerreira Confuso da luta E põe a bandeira Sou em pé da mão Sou rei, rainha Africana A voz da tribo Iberiana Sou zinca guerreira Com muito orgulho Sou fujo da luta Com muito orgulho Que foi a bandeira Sou em pé da mão Eu nasci Eu nasci no reino bombo O povo bombo É minha raiz Pela batia dos antes Este é o presidente morto A chagada que é do dito Rai, o que você Eu te sinto em bola Que o antes Combate a missão de alemã Me tornei embaixadora Fiz o começo O esperado O legado fraterno Cheguei ao trono E no dia os lusitanos Ana de Souza Também me chamam Meus inimigos Meus inimigos Meus aliados Em Matamba Convistei o meu reinado Quem põe a nada Veio a calmaria Comigo nenhum Rolandes podia Meus inimigos Meus aliados Em Matamba Convistei o meu reinado Quem põe a nada Veio a calmaria Comigo nenhum Rolandes podia Sem rir Sem rir De cor e alma No poder A memória Lula Vem agora Eu já estou Comentado Sem temer Estou presente na Tira onda Tira onda E no grito dessa gente De verde e branco Carnavalizando a intendente Sou velha e rainha Africana A voz da tribo Imperiana Sou cidadereira Não fujo da luta Eu vou na bandeira Sou perigoso Sou velha e rainha Africana A voz da tribo Imperiana Sou cidadereira Não fujo da luta Império da Uva Sou império da Uva Vai, caralho Você já está